O tiro do xandão saiu pela culatra. Fizeram um show, fizeram um espetáculo, fizeram até só faltou aquele trrrrrr, porque aí tínhamos o vídeo que vai colocar o Bolsonaro na cadeia. Descobriram o vídeo em um dos computadores que vai mostrar toda a verdade do golpe. A mídia trabalhou, parecia um lançamento de filme de Hollywood. Fizeram todo aquele trabalho que você sabe, você ouviu a semana inteira que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, que agora cai, agora vai ser preso. Soltaram uns pedacinhos dos vídeos. Uau, agora o Bolsonaro cai. Aí soltaram o vídeo inteiro. E uma vez o vídeo todo sendo saltado, você vê o grande tiro no pé. O xandão, nesse momento, ele deve estar desesperado, porque ele sabe que não deu certo. O tiro saiu pela culatra. Vamos ver aqui esse vídeo aqui do nosso querido Nicolas, para você entender mais ou menos do que está sendo falado. O contexto é o grande vídeo. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e vamos lá. A casa caiu. Está aí o vídeo do golpe. Sabemos que, se a gente reagir de boas das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via de uma fogueira no Brasil. Agora, quem tem dúvida, que a esquerda, como está aí, vai ganhar as eleições, não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro, não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí? Isso? É isso daí? Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu golpes sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente, ele disse, nós vamos esperar chegar a 23, 24 para a CF, depois de perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás, e não é previdência de força, não. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? É golpe de quê? De karatê? Os caras foram para cima até do ex-ministro da Defesa porque ele cometeu um crime assim, incrível. Ele compartilhou um texto que chamava eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento para ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram para cima também do ex-ministro Anderson Torres porque ele disse, se o PT ganhasse, todos iriam se mentir. Ele não mentiu, não é mesmo? O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Irmão, literalmente, os caras foram até para cima de padre. Repito. Padre! Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de falta dessa minuta de golpe. passada algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro. E eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu para o advogado dele a suposta minuta do golpe para poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então, essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade, é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Agora, dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que compram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas, por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiato de dúvida sobre as provas, nenhum fiato de dúvidas sobre a aliação da justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente, o que ela está dizendo é que há um plano, um plano para a população psicologicamente digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas. Confidenciaram a coluna sobre reserva fontes diretamente desligadas às apurações. Então, quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Mas não para por aí. A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque, com as decisões judiciais agora, basicamente, o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação em cassação do Regis do PL. Eu falei que era coincidência? Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados, os investigados, os embolsonaristas, de conversar entre si. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF emita que defesa o Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados, uns estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico. Imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Só uma olhadinha. A decisão de Moraes troca três vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão. Eu digo juridicamente. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro. Pedi pra ele, falei, olha, abre o jogo. Abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou. Rapaz, isso foi o maior tiro no pé. Fábio, mas por que o tiro no pé? Porque o Nicolas já explicou um lado e eu quero explicar o outro. Por exemplo, depois de tanta falácia do panfleto do Lula, o panfleto do Lula conhecemos como a Globo. É mais conhecido como o panfleto do Lula. O panfleto do Lula disse que Bolsonaro ia ser preso, que as provas eram cabais, que não tinha mais o que fazer. Mas aí, quando mostraram as provas, lembra disso aqui? Vou mostrar uma coisa pra vocês e a gente volta no vídeo. Assista ao vídeo da reunião ministerial que pode derrubar Bolsonaro. lembra dessa reunião? Era aquela do Moro que disse que Bolsonaro ia cair, etc e tal. Aí, depois que mostraram o vídeo, o que aconteceu? Era um peido contra a montanha. Quer dizer, mó palhaçada, todo mundo... Nós assistimos o vídeo e falamos assim, ué, mas isso aí é o Bolsonaro. Ele não falou nada de mais ou nada de menos. Isso aí é o que o Bolsonaro fala em qualquer lugar. Não tem nada escondido do Bolsonaro. Então, a mesma coisa. Aí, eles, não gostando do... Porque primeiros falaram que tinha um vídeo que o vídeo aprendeu o Bolsonaro. Aí, quando o Alexandre de Moraes sob pressão teve que soltar o vídeo, porque, ai, aqui tem um vídeo. Aí, ele solta o vídeo. O vídeo não mostra nada. Ao contrário, o vídeo não mostra nenhum golpe, não tem nenhuma prova. Tá parecendo o vídeo da Itália que o Alexandre de Moraes até agora não soltou. Não sei porquê, mas ele não solta esse vídeo de jeito nenhum. Vamos ver isso aqui. Olha o que a Grobo agora disse depois de ver que o vídeo não tinha nada. Vamos lá. Esse vídeo, né, que parte dele a gente já mostrou aqui e outra parte deve perder o sigilo. Ainda hoje, a gente está esperando isso ser disponibilizado e mostra aqui no Conexão assim que isso acontecer. Mas como é que esse vídeo, né, que é uma grande parte, ele se comunica com as provas? E que tamanho ele... Já é grande parte. Não é mais o vídeo que ia prender Bolsonaro. Agora já é grande parte. Vamos lá. Nesse universo. Por que isso é importante? Porque diz muito sobre o caminho que a PF está trilhando nessa investigação e, claro, sobre a substância da investigação. Ou seja, a investigação tem indícios muito fortes. Em relação ao vídeo, como é que ele é visto? E disseram o seguinte, olha, o vídeo não é o principal item, principal prova, principal indício dessa investigação. O vídeo não é mais... O vídeo não é mais... Não é mais a prova. O Alexandre de Moraes, rapaz, deve estar arrancando todos os cabelos que ele tem, rapaz, de tanta raiva. Porque o plano é muito simples. Já falei pra você dizer que o plano não é prender Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. O plano é fazer com que a população deixe de gostar do Bolsonaro. O plano é queimar o filme do Bolsonaro de certo modo, aonde a população vem abandoná-lo e não queira mais saber dele. O plano é calar o povo. O plano é conseguir ganhar as eleições de 2024. 2024. Esse é o plano, é atrapalhar. Só que não tá funcionando. Aí ele foi pressionado, teve que soltar o vídeo, soltando o vídeo, as pessoas tão dando gargalhadas. Tão dando gargalhadas. E o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, essa aqui foi o que eu falei pra você, né? Assista ao vídeo da reunião ministerial que pode derrubar o Bolsonaro. Uou! E era um peido contra a montanha. Aí vem aqui, assista ao vídeo de Bolsonaro que deu sustentação a tempos veritatis. Era uma bomba. Agora, é um peido. Quer dizer, não fez nada. Todos nós assistimos o vídeo, vimos o Bolsonaro falar um monte de palavrão, vimos o Bolsonaro falar as coisas que ele sempre fala, vimos o Bolsonaro... Aí, o vídeo do golpe, o vídeo do golpe. Aí o Bolsonaro... Para, para, para aí, para aí, para aí. Pera aí. O Bolsonaro, ele tá fazendo um vídeo de um suposto golpe. Mas o vídeo do suposto golpe tem garçom, tem o fotógrafo, tem gente andando pra cima e pra baixo. Você fala, pera aí, pô. Essa é uma super duper hiper reunião secreta de um super duper triper golpe que ele é gravada com uma porrada de garçom, porrada de fotógrafo, porra, porta aberta. Como é que é o negócio? Quer dizer, quem vai acreditar nisso? Aí tem mais. Vamos lá, vamos lá que o tiro no pé aumenta, aumenta mais. Olha aí. Golpe! O vídeo da confissão de Bolsonaro que pode acelerar a sua prisão. Aí, olha só. Ninguém quer golpe, disse Bolsonaro em reunião em 2022. O próprio vídeo que o Alexandre de Moraes solta, o Bolsonaro diz ninguém quer golpe. O próprio vídeo do golpe diz que ninguém quer golpe. Aí, ó. Suposto escândalos não abalam a popularidade de Bolsonaro. Mostra a pesquisa nacional. Ô, Alexandre de Moraes, a popularidade do Bolsonaro não abaixou. Amissori, desculpa ter informá-lo. Ah, coitadinho. Olha aí. Justiça se equilibra para não tornar Bolsonaro má arte de jornal argentino. Olha isso. A justiça, ela olhou assim, deu aquele tiro de bazuca no pé e eles viram. Caramba, com essa reunião escrota que a gente colocou aí, que dizia que ia ser a queda do Bolsonaro, nós iremos transformá-los no má arte. E isso é perigoso, porque o Bolsonaro vai ficar mais popular ainda. Olha isso. Se eleição fosse hoje, Lula e Bolsonaro empatariam. De novo. Olha isso. Ué, não está funcionando, Alexandre. Não está. Não está funcionando. Olha aí. 47% acham que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Esse aqui talvez seja a parte mais importante aqui. porque a jogada do Alexandre Moraes é sim fazer com que o Bolsonaro perca popularidade para que a esquerda ou a direita não entre no poder em 2024, não tenha essa grande vitória, para que em 2026 a gente não consiga aquela vitória esmagadora que a gente possa ter. por isso ele proibiu o Bolsonaro de falar com o Valdemar, quer dizer, complicar, dificultar as eleições de 2024, porque dificultando 2024, você dificulta um pouco 2026. Assim mesmo, acredito que a gente vai ganhar. Por quê? Porque as pessoas estão revoltadas com essa injustiça, essa cassação implacável, perseguição implacável que a gente está vendo. Então o que está acontecendo? A popularidade está aumentando, mas não somente isso. A população vê que existe uma ditadura no Brasil. 47% da população acha que o STF são ditadores. Não sou eu, são 47% da população. Então é um número gigantesco. Estamos falando aí, cara, bota aí, são 215 milhões de pessoas, estão aí, 100 milhões de pessoas acham que o Brasil vive numa ditadura do judiciário. Então não tem como tapar. Brasileiro se divide ao meio sobre se Bolsonaro está sendo perseguido. A metade do brasileiro diz que Bolsonaro está sendo perseguido. Ou seja, o tiro no pé ele está claro, ele está lógico, está na cara que o Alexandre de Moraes não conseguiu o plano, o resultado que ele queria. As pessoas viram o vídeo, as pessoas olharam as matérias, a Grande Globo que é o panfleto do Lula já está dizendo que o vídeo não era a prova maior, que tem outra prova, tem outro vídeo, mas o outro vídeo não foi gravado, mas a parte que realmente foi do golpe não foi gravado, essa parte ela foi gravada junto com o pessoal servindo café, fotógrafo, mezeiro, é garçom, é maior, meu Deus, não deu certo, não deu certo, Bolsonaro segue firme e forte, a população está firme e forte e o Bolsonaro vai se tornar um mártir se ele for preso. Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso, voltamos no próximo vídeo. Tchau, tchau galera.